A igreja do Senhor está enferma Muitos casamentos também estão enfermos Assim como muitas irmãs cantam Não agatando a Deus Também se entrega ao marido à noite Não agatando o marido Por que eu estou dizendo isso? Para você cuidar da tua casa, meu irmão Para você cuidar do teu marido Para você se importar com o que Deus te deu Honrar o que Deus te deu Porque se a minha casa vai bem Eu vou bem no meu trabalho Eu viagem cinco dias, cinco dias fora Cinco dias fora, dez dias fora Mas eu estou durante o ano Eu estou durante o ano Eu estou durante o ano Eu sou uma mulher me esperando Eu sou um filho me esperando Eu vi alguém com a minha braçada Tem mulher, tem homem Que dorme pesado Três, quatro dias Um com o outro Está me viaja cantando Me cantando Verdade, Jesus Mulher não é nobre Está sendo bastada no canto não Vamos dizer lá para a mulher É certo, capítulo 5 Você vai ver Deus manda eu dar a vida Para a minha mulher Para o Cristo E a vida da igreja Aleluia, Jesus Mas tem homem que importa Mas tem homem que importa Mais com a mãe que passa Você já ouviu Você passa de mamar Você já passou Você tem a sua mulher agora Aleluia Vem a sua mulher Obrigada a sua mulher Vem cagar a sua vida Pela sua mulher Glória a Deus A sua mulher Glória a Deus O salão não compra água Para a esposa Mas fica olhando Que a esposa do outro Tem Porque se a sua casa Estiver bem Aonde você entrar Você está bem Glória a Deus Pode ter fogo Pode ter cheiro Pode ter água Mas você está bem Glória a Deus Mas nós estamos acostumados Nós estamos deixando Tudo para depois Igreja Essa é uma questão Eu estou de pé Não vou ter pra cá Agora Não vou ter pra cá Agora eu vou pra cá Glória a Deus Eu nunca vou poder chegar Eu nunca vou poder chegar Vai embora Vai embora Vai embora Não vai embora Para dormir Vai embora Para a internet Vai embora Para a família Vai embora Para a família Para a família Para a família Para a família Para permanecer No Espírito Santo Glória a Deus É difícil ver um casal Ver um homem Uma mulher Que sai do culto E vai pra casa E permanece no Espírito Canta a hora Sabe qual é a diversão Que o diabo está usando? As redes sociais Tomou o tempo De muitas orar Jejuar Igreja Ou você vai ser Você vai ficar A escolha ainda é hoje Tem que renunciar Tem que pagar o preço Olha só 1 Coríntios 7 1 Coríntios 7 4 Coríntios 5 A mulher não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem o marido E também não tem A mesma maneira Também o marido Mas a mulher Não vos deu Cadê Tem que casar Eu vou pagar Aleluia Tem casamento aí Que ele ficou Minha mulher Com a geladeira Tem geladeira Até água tem Frio Sem vida Aqui o apóstolo Paulo está dizendo Eu não cobre Tava Eu não quero Aleluia Mas no outro dia O diabo Não usa um lá fora O outro lá fora Não usa a mente dela Porque nós homens Somos ignorantes De nascença Se eu vou Escristando Trabalhando Conigindo O cidadão Sai de casa Vá com a mulher Passa uma noite boa Né Levanta a ser Nem viu a mulher Pro homem é normal O homem Dá muitos É normal Que não tem a presença De Deus Que não lê a vida É normal Mas para a mulher Que ficou Que cavalo Nem lembrou De me dar um beijo Ela maquina Aquilo o dia inteiro O diabo trabalhando Para uma profissão De tarde Aí o ignorante Chega cansado Acho que vai ser Que a mulher Que vai ser 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 Por que irmãos? Porque nós não estamos Fazendo o que Deus Mandou Para dar As nossas esposas Isso é a parte de Dizendo Cuidado Tanta separação Dentro da igreja Dentro do corpo De Deus Porque o Senhor É tanto divórcio Como está acontecendo E Jesus falou Que quem casou É uma vez só Se você casou A duas ou três Está sentado aí E o primeiro Está vivo Jesus está falando Que é pecado Ele volta A você fica Mas não já vai O pastor Que está trocando De mulher O pastor Que está trocando De mulher Pode tratar Mas não você é mulher A palavra De Deus Ele não mudou Então nós temos Que se é lado Para nós Nós temos Que amar Realmente Muitos casamentos Por ano Da hora Aplante-se A barroca Por causa De uma nação Errada Dentro do casamento Tem E eu ajudei Na três horas da manhã Pastor Deus Muda De mulher Não há muito mais Muda ela E quando Deus Está usando ela Para mim Não é jique Em vez De eu Ajoelhar E falar Senhor Eu sou Eu não Não aguento Mas me ensina A amar minha esposa Me ensina Eu vou De elogiar Minha esposa Aleluia Me ensina A ser cavaleiro Para minha esposa Porque para a esposa Dele É um Trouxe Mas para as menininhas Lá fora Que é um ser Memória Verdade Jesus Isso é pregador Isso é pessoas Que estão dentro da igreja Porque lá no mundo É normal Não Tem mulher que tem coragem Para ir na padaria Cedo Tomar um banho Rumar cabelo Passar tanta porcaria Só para ir Comprar um pão Mas quem sabe Tomar um banho Vai ser que o marido Estou chegando De trabalho Por que irmãos Porque não está se importando Com o que Deus tem Está abrindo brecha Para o adversário Entrar e destruir Porque quando ele Destrói uma família Ele destrói uma igreja Ele destrói uma escola Ele destrói alguém Que está no trabalho Ele destrói Muita coisa Mas hoje é normal Mulher troca de marido Como troca de calcinha Homem troca de mulher Como troca de pueta É normal Para a igreja Que vai um anjo Toca de calcinha Não é normal Nós estamos vivendo Dias difíceis Numa sociedade No evangelho Que tudo é permitido Eu convido você A encarar no evangelho genuíno Onde ele diz para mim Para você Pega a tua cruz E segue Glória a Deus Esposa não é cruz Filhos não é cruz Se você não tem bem É escolher o errado Mas não só cruz Quando ele pega a tua cruz Ele está dizendo Esquece o mundo Ele vem para mim Esquece o Egito E anda na minha direção Glória a Deus Aleluia A cruz é renúncia É mudança divina Mas a igreja não quer isso hoje Muitos não querem isso hoje Mas eu volto Falar dentro da palavra O arrebatamento Tá Minha escolha é sua É minha Não é cantando Tragando Dez anos de frente Que eu vou subir Não é Não é agradando O pastor Que o pastor É o nome de Deus Não é agradando A dirigente das irmãs Porque ela é o nome Não Não é É só para aquele Que agrada o pai Com o filho E com o Espírito Santo É só para aquele Que agrada o meu Com o pai Com o filho E com o Espírito Santo Tem pessoas cantando Sem a presença Do Espírito Santo Pregando Sem a presença Do Espírito Santo Irmão Todo bom vendedor Será para ser um pregador Quem concorda? Todo bom vendedor Será para ser um pregador Mas eu quero ver Você está cheio Do Espírito Santo Eu quero ver você Levantar a mão Do adversário Manifestar Eu quero ver você Levantar a mão E Jesus curar Jesus salvar Aleluia Vamos voltar A raiz da palavra Aleluia Vamos voltar A raiz do evangelho Para terminar Eu fui convidado Para ir para Bahia E de lá Para ir para Minas E quem me convidou Diz assim Pastor Nós vamos abrir Um trabalho Onde a terra É do Marimbeiro Entramos em oração Jesus Foi para Bahia Chegou o dia De ir para Minas O culto começou Da casa do irmão Para fora Até para a rua Parte do louvor Me deram uma hora Para pregar Porque ele ganhou De emprego O que é a pregação Em muitos lugares De 10 minutos 15 minutos Então não quer pregação Irmãos E eu li um texto E falei assim Vamos orar Para o meu amigo Ele deu uma alma Ele não é diferente Da prostituta Do apócrata Do drogado Não é Ele deu uma alma Nós fizemos essa oração E eu comecei a falar Do amor de Deus Na palavra E Deus me abriu os olhos E eu estava vendo Uma chama de fogo Dentro de cada um Que estava sentado Aleluia No meio de pregação Deus pede para me levantar Tem uma pessoa aqui Está na carreira de roda Porque é obra Do lado do meio E Deus Quer dizer A porra Era a mãe Que o povo estava Jesus ainda faz O que falta É homem separado O que falta É mulher separada Jesus ainda vai fazer O que falta É ter comprometido com ele Glória a Deus Aleluia Deixamos um trabalho lá E eu recebo notícias de lá Tem mais de 100 pessoas Dois pontos por mês Mas eu preciso Pregar A palavra Quando ela era Vinde como está Mas lá embaixo Não está Permanece que Jesus Vai te salvar Lá não está assim Tem que mudar Tem que ter mudança Amém? Eu agradeço A amada igreja Eu agradeço a Deus Pela oportunidade Que Ele me dá De pregar a palavra a Ele E estou orando Para voltar Para quando eu vi Bahia Dia 20 de glória Estou orando Para poder voltar Daqui até julho Eu tenho a agenda Fora Pela graça Do Senhor Jesus Cristo E ainda estou orando Para agosto Voltar para Aonde vocês estão Vendo na internet Que destruiu tudo Beira É onde a gente tem igreja É onde a gente tem igreja Lá pela graça de Deus Aleluia Aonde pessoas perderam tudo Mas ainda tem almas E eu quero voltar lá No nome de Jesus E eu agradeço a oração Da igreja Se você precisar Tocar na sua mente Olhe comigo Porque vou continuar Fazendo a obra de Deus Pela fé Por amor A raudas Que Jesus possa Abençoar a igreja Abençoar um com a sua Em nome de Jesus Amém